A CIDADE NO BRASIL 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 Ovo će me potiça, da ti o chão prolazi Zaj, como me se chati, e dikontri dolazi Ovo će me potiça, da ti o chão prolazi Bože, como é que é, e ispoliçam o meu sede Toma me dá um checo, da me rodem sinode Bože, como é que é, e dekontri dolazi Ovo će me potiça, da ti o chão prolazi Ovo će me potiça, da ti o chão prolazi